A gente sabe que os quadros são um item de decoração muito importante para a sua casa. Eu uso quadro em todos os ambientes, até no banheiro. Hoje a gente tem muito mais acesso aos quadros. Em várias lojas você encontra, se você também não tem dinheiro, você pode mandar fazer, imprimir. Você pode escolher o tema, paisagem, flores, você pode escolher por cor, você pode imprimir fotos e mandar colocar molduras. São milhões de possibilidades no tema quadros. Você já viu que os quadros são um item super importante na decoração da sua casa. Eles dão vida, dão charme, dão cor, dão alegria na hora da decoração. Aposte nos quadros. A CIDADE NO BRASIL